Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Balmete. Salve Silvio, é o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Agora, o hino nacional brasileiro. Agora vamos ouvir respeitosamente o hino nacional da equipe adversária. A CIDADE NO BRASIL Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. A CIDADE NO BRASIL O recado já foi dado logo de cara. Já conseguiu fazer o que queria. Ainda não nasceu o goleiro para defender esse chute. Que bomba, que gol. Caiu no primeiro zero do placar e eu nem esquentei a minha garganta ainda. O salão de ar, meu irmão,uranças. Calabas. Aí o Salomão, Rondon. Agora é com você. Se desistir, meu Alan. Se desistir, o que você vai fazer. E gulaça. Felipe Gautino marcou um gulaço. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Esse tipo de bola enfiada é sensacional, a conclusão é que estava bem longe disso. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Malat. Ixi. Ficada de cedo. Ele é vindo pela esquerda. Olha com o Salomão Rondon. Que tiro máximo. Oscar. Já tirou uma jogada de gol. Oscar. Armada. Oscar. Sensacional. Vai na samba. Vai na samba. Vai na samba. É... Foi dele. Ah... O que é da gente? Ah... Convertido em ele. Muito bem de gente. Pela barba do profeta. Está todo mundo correndo. Olha quanto gol está saindo. Que bela finalização por baixo. Vai ficar difícil para o goleiro chegar nessa bola. Vai rolar de novo o melão. Para cá. 3 a 0. PASTEIRILHO. Beleza. A que ele não quer. Vá. Já pensou? Veja só se o cidadão fura dessa bola. Luiz Gustavo... Quem parece o que é da gente? Ah... Já pensou? Veja só se o cidadão fura essa bola. Gui. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. Armada. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro pode até cavar. Felipe Coutinho. O gol no jogo hoje. É isso aí. Futebol é equipe, cara. Você não pode fazer nada só aqui. Pegue a bola e leva para casa. O que você vai dizer lá em casa quando você chegar? Armada jogada pela direita agora. Agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Vai, professor, espeta. O William Fez o quarto. Vem no primeiro tempo. 3 a 0 foi o primeiro tempado. Vamos para o jogo. Oscar. A defesa fez certo. Estava bem postada. E acabou com a graça da rapaziada. Está bem postada. No chão dificulta a defesa, hein? 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 3 a 0. E aí, o Salomão, o Rondon. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro, pode até cavar. Gostei, gostei dessa bola enfiada para baixo. Foi, 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 foi dele! Olha aí, olha aí! Está na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Ele não perdeu tempo, só empurrou para dentro. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Bola com o Neymar. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais. É, voltaram diferentes para o segundo tempo e o gol acabou saindo logo no início. A defesa foi muito bem com dois passos para ele correr, nem para virar para o pouco. Filipe Coutinho. 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 Meteu o Kiko lá pra frente Armada Engolaça Opa, tá entrando o Maxuzinho Era esquisita pro goleiro O William Põe a calma do bonitão ali Pra interceptar a bola, hein Neymar Salvou o goleiro Ele chuta muito bem de qualquer lugar E nessa posição mais ainda Não foi dessa vez E quase que ela vai lá Pedear o capítulo O time joga pra ele Quase que ele faz mais um Romulo interno Mas ele tentou mandar lá pra frente O que é que ele mandou essa bola, hein? E aí o Salomão Rondon Belícia, a bola tá no alto E aí o Salomão Rondon É só Oskar Camille O Brasil tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito dessa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória.